E como andam os livros azuis aí na sua conta? Tem muito sobrando? Tem muito é faltando? Quais seriam aí as suas prioridades? Pra quem que você gostaria de guardar esses livros azuis? Vamos bater papo um pouquinho sobre isso? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nade de Sankseya Awakening que além desse papo que a gente vai falar aí sobre o que a gente poderá economizar ou não até o aniversário aqui que seria até setembro no Sankseya Awakening também rodar aqui o meu gatinho da fortuna no final do vídeo mais a segunda-feira vamos começar então com os lembreques pra começar Jameau de hoje até sexta-feira de 10h à meia-noite horário de Brasília dá pra você resgatar aqui dois baúzinhos ou tentar competir aí também temos aqui o mercado que já foi resetado então ó, pegando aqui mais um do nosso Lorde aqui também né do submundo, então não esqueça de pegar aí o upskill da semana que você desejar também tem aqui o pacote de Dejamanques né que a gente consegue aí mais também muito vigor então sem de vigor aqui, então já deixa eu torrar tudo aqui nessa segunda-feira também fazer aí tudo que tem semanalmente, torre do selo, desafios e por aí vai e pegar mais geminhas porque hoje né, é o gatinho da fortuna então estou fazendo esse vídeo devido que né, muitos jogadores não tem aquela expectativa do tanto de personagens interessantes tem pra fazer investimento e o seu gasto também eu como já sou um jogador mais antigo, tem muitos personagens já antigos também que eu já pelo menos investi uns 20 livros, a maioria dos personagens já tem aí uns 20 livros investidos e sendo que muitos jogadores aí que tem aí dois anos ou menos devido ao tanto de lançamento de unidades novas talvez ainda não conseguiu fechar todos os seus recursos para que você talvez tenha algum relançamento e você precise fazer aquele investimento adicional de livros azuis também então deixa eu só confirmar aqui se a gente já tá na rotação aqui ó, do Thanatos né, esperando a exclamação aparecer pra gente vamos ver se vai vir mais uma peça do Sukiô, não vem, ele tá triste aqui pra aparecer pra mim, mas enfim então o que que acontece, vai vir o Sage agora né, o Sage já fiz o guia dele, sugestão de upskill o Sage eu pretendo economizar bastante livro nele, já que eu pretendo deixar ele 1, 4, 1, 3 que é o mínimo recomendado e qualquer upskill que eu colocasse de segunda opção, eu não teria restituição que seria no caso 1, 5, 1, 5, ou seja, que eu gostaria que inclusive a enquete que eu fiz aqui no canal também a maioria dos jogadores, ou uma boa parte, tá interessado nele aí 1, 5, 1, 5, beleza? o que que acontece aqui com o Sage? ele vai ser uma unidade que eu tenho expectativa que possa ser irrelevante pro meta principalmente pra quem gosta aí de build retrans, que eu gosto muito de utilizar o Albafka e ele vai ser um combo que eu vou utilizar muito com o Albafka inclusive eu devo fazer um vídeo aí solo de sugestões de, como fala? PVP do Albafka eu pretendo trazer aí pelo menos um vídeo por semana de sugestões de personagens de combos também pra serem utilizados e o Sage é um desses personagens que eu quero utilizar muito com o Albafka, beleza? e aí eu vou, como a gente ganha entre 20 a 25 livros azuis por mês eu gastando apenas 1, 4, 1, 3, vou ter um total de 9 livros investidos no Sage ou seja, eu vou economizar entre 10 a 15 livros azuis no mês, né? que seria aqui no mês de maio também então você tem que fazer essa programação até que livros azuis eu tenho uma quantidade aí, é, satisfatória, né? aqui na minha conta, mas eu tenho a exclamação de Atena então eu ainda não sei se vou gastar aí 40 a 50 livros na exclamação de Atena de Sapuri então vai ser muito livro que eu vou gastar então é uma média de pelo menos 600 a, sei lá, 800 fragmentos que eu devo gastar aí na exclamação de Atena então é muita coisa que vai gastar então isso aqui vai verfar bastante aí os meus fragmentos de livros azuis então você tem que tomar cuidado depois da exclamação de Sapuri a gente não sabe se os dois próximos S vão ser personagens interessantes ou que dá pra jogar com baixa upskill ou pelo menos mais ou menos igual o Sage lembrando que se eu não tiver interesse nos outros S se eu fazer uma build bem mais barata de upar apenas duas skills eu posso voltar a investir no meu Sage também já que investindo nele essa semana ou daqui dois meses eu não teria diferença de restituição teria ali... ah, eu vou ficar com uma dificuldade maior pra ter vitórias no Duarte Galáxias mas eu não me importo, né? já que eu não sou jogador que trabalha aí no pegar top rank todo mês também, tá certo? então eu gastando nele... ah, deixar ali um 5,5 nessa semana do banner dele eu deixar ali um 5,5 daqui dois meses não vai fazer diferença na minha restituição né? só se eu passo aí a skill 1 ou a skill 3 dele que teria essa diferença de restituição que não está nos meus planos beleza, falei do Sage aqui pra vocês e aqui já tem aquela cronograma de vocês gerenciarem também os seus gastos de livros azuis porque vai vir, como eu disse, é o S agora o Sage de junho vai ser, no caso, a exclamação de Sapuri em julho e agosto teremos aí dois S lembrando que no final de julho a gente já vai ter o spoiler de qual vai ser o próximo SSX que vai chegar em agosto no servidor chinês e em setembro no servidor global beleza? mas nem tudo é somente de personagens novos a gente sabe que a gente está numa rotação de CR muito, muito cabulosa de personagens que inclusive são personagens metagame que se vocês não investiram talvez eles possam se tornar bastante metagame né? então pra começar temos a Comandante Pandora que não é uma personagem muito vista mas é uma personagem relevante no meta atual e incomoda bastante principalmente nas builds retranca né? e se dependendo da skill que for despertada dela você vai precisar fazer maior investimento e se você ainda não tem a sua Marechal Pandora na sua conta ou investida caso o CR dela seja muito AP você vai ter que montar aí uma Marechal que vai gastar mais de 20 livros azuis aí na sua conta e sendo que do trio que está nessa rotação de receber o CR ela é a mais barata ela é a mais antiga depois nós temos aqui o Shura Divino que é uma unidade cara que se investir obviamente dá pra utilizar ele 4-4, 4-1 seria a build mais barata dele mas se eles despertarem a skill 4 do Shura aí já viu né? vamos ter que deixar ela talvez um level bem alto e aí ele vai se tornar um personagem tão caro igual é um Miro Divino igual é um Sukiyo também né? porque hoje dá pra esquipar não é mais ou menos mas ele fica injogável se não deixar a primeira segunda skill aqui no nível 4 e essa aqui também né? é interessante no nível 4 então o Shura é um personagem que muitos de vocês já devem ter mas alguns jogadores que começaram recentemente pode ser anunciado aí o Shura pode ser despertado a skill 4 dele que é a skill que a gente que eu pelo menos indico a economizar livros mas obviamente como ele é um DPS todos os upskills seu é pra aumentar o dano obviamente vai aumentar o dano dele o pano aqui é a skill 4 dele mas é a skill que menos agrega no dano inicialmente beleza? e pra fechar o outro personagem que é o mais metagame desses três é o Saga Sapuri então eles vão ser anunciados a qualquer momento né? obviamente alguém pode pular a fila aí depois do Saga Sapuri mas pelo menos dos três próximos S quase certo que dois desses aí devem aparecer o Saga Sapuri também é uma unidade que dá até pra economizar livro né? já que você precisa aí mais da skill 3 e skill 4 aqui dele pra ser mais relevante despertando essas luz aqui que normalmente desperta mais as skills passiva né? ele nem tem passiva né? só tem skill ativa mas eu acho que deve ser skill 3 e skill 4 que deve despertar dele ele vai ficar pelo menos ainda um personagem mais barato e quem já investiu talvez possa fazer aí um investimento mais assim baixo do evito que deve despertar talvez uma skill dele a 3 ou a 4 que é a prioridade aí beleza? sendo que a gente já vai ter esse mês também o Defteros da sua vibe DPS pra você ter o Defteros DPS vai precisar deixar ele um 5 4 5 que é um investimento bem alto beleza? como eu não tô com acesso no meu servidor chinês eu ainda não consegui pegar gameplays dele ainda né? vou tentar essa semana eu não consegui fazer conta infelizmente mas já teve um outro player que ofereceu a sua conta do chinês pra eu jogar então vou tentar instalar o servidor chinês aí a conta dele aqui no no game pra te trazer aí conteúdo tanto da exclamação de Sapuri quanto também do Defteros e o próximo CR que deve ser anunciado aí essa semana até semana que vem também beleza? e são como vocês podem ver unidades bem relevantes no método e quem não investiu vale a pena olhar com certo carinho tá ok? dá assim a sua conta não vai falecer só por você não ter algum desses CRs também mas são personagens interessantes e o mais interessante é que depois desses 3S né? do que eu falei aqui pra você junho, julho e agosto e o Defteros desse mês a gente sabe também que em setembro eles vão anunciar um novo SS-EX que deve ser ou a Persephone ou deve ser a Sasha né? as personagens SS mais antiga no game a Sasha é a mais antiga tá? tem CR seguido da Persephone então são personagens muito top no meta e eu fica até difícil saber como que eles vão melhorar ainda mais essas duas personagens eu prefiro que seja a Persephone porque a Sasha eu acho que ela é mais roubadinha embora ela seja mais antiga mas a gente sabe que já aconteceu duas vezes eles pularem um SS-EX né? eles pularam aí o Thanatos e pularam também a Artemis pra adiantar a exclamação de Atena e pra adiantar também aqui o nosso Odisseu se não me engano por que eles adiantaram então pode acontecer deles pularem a Sasha e colocar a Persephone e a Persephone é a unidade que precisa o pai e todas as suas skills a minha ainda não tá com aqueles skills tão da hora assim mas a minha tá assim e caso o CR dela o PI é skill 2 é skill 3 ou skill 4 eu vou ter que fazer um investimento mais alto nela também se for a Sasha então né? infelizmente que a skill 4 dela que normalmente as skills que tem o Despertar da Armadura ainda tá level 3 ou seja só que eu vou gastar mais de 10 livros azuis né? vou gastar o que? 26 livros azuis pra deixar no level 5 a Sasha então tem que estar com aquele planejamento também e ter alguma reserva principalmente pra unidades novas metagame que a gente gosta de fazer treinamento e ter alguma restituição né? então aqui foi mais uma prévia né? do que esperar de futuros lançamentos e também de raridade né? S ou SSX e também de possíveis CRs até nosso setembro aniversário aí do nosso Sansei Awakening e eu gostaria de saber de vocês aí vocês já pararam pra planejar nisso ou nem estão se importando com isso e por isso que eu vou deixar o Sage aí bem baratinho principalmente porque eu não vou ter toda a restituição dele completa o pano do jeito que eu gostaria então vou deixar aquele alertinha né? pra ah o Sage talvez eu não use ele tanto então não já vou gastar tanto livro nele assim devido que talvez eu não use ele tanto entende o espírito da coisa? então eu posso pegar o Sage e deixar ele um 413 se eu usar ele muito eu posso deixar ele um 515 depois se eu usar ele mais ou menos ou pouco eu deixo ele um 413 e verifico se os próximos S né? de julho e agosto vão ser a unidade que dá pra economizar e se forem piores do que o Sage eu upo e aí o Sage deixo ele finalmente um 515 tá certo? mas esse aí foi a minha explanação né? pra vocês refletirem um pouquinho e vamos fechar agora com o gatinho da fortuna deixa eu só pegar aqui as restituições aqui então beleza vamos lá deixa eu anotar aqui na calculadora tá com 608 então beleza vamos lá posso conseguir até 8 e foi 3 né? beleza aqui eu posso conseguir até 18 foi 4 né? tá bonito tá bonito então aqui eu posso conseguir até 23 ó consegui bastante hein? nossa aqui foi muito né? aqui eu acho que era até 88 nossa eu consegui quase tudo eu esqueci qual que é o valor lá mas enfim é vamos aqui até 38 e veio 9 ok né? veio aí a média de 20 a 30% até 48 e aqui deu 12 né? 25% né? aqui vai vir até 58 vamos ver então deu 18 né? ok até 88 nossa deu muito boa deu muito boa 53 aqui normalmente vem 21, 22 80% das das vezes deu muito bom e agora eu espero que isso aqui no flop a última que normalmente vem 40 a 60 a média e vamos ver se eu consigo aí pelo menos 3 dígitos pra esse mês bombar então foi acho que deu 50 né? é 59 mas vamos ver se aquela deu boa 608 menos 787 deu 179 então deu um valor ok né? entre 150 a 200 então deu um valor ok nada demais e é isso galera essa aí foi minha sorte no gado da fortuna comenta aí também como foi a sua sorte então vou ficando por aqui e vamos iniciar mais uma semana valeu e fui e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá